Por vezes tem umas músicas no vestiário, um abafa, um losango torto, a nossa câmera tática, no miolo do campo e a minha trinca de volantes, um meio articulador, de articulação como articulador, articular, na articulação, uma articulação descentralizada, de fora pra dentro, de dentro pra fora, do feedback visual, de fora pra dentro, de dentro pra fora. Pode ser que você se ingesse. O 4-4-2, no 4-1-4-1, uma linha de 5, no 4-2-3-1, no 4-1-4-1, uma linha de 3, no 4-2-3-1, na vitória pessoal, nas memórias emocionais, na vitória pessoal, nas vitórias pessoais, dentro de uma linha defensiva. Pode ser que você se ingesse.